O meu sertão Vaqueiro de guarda-peito, perneira, chapéu de couro Na festa de vaquejada, a fim de pegar o touro Ganhar a premiação, carro e medalha de ouro O meu sertão, terra boa, terra amada Terra de vaqueiro forte, na festa de vaquejada O meu sertão, terra boa, terra amada Terra de vaqueiro forte, na festa de vaquejada O vaqueiro do sertão, poço e cavalo de fama Só anda bem preparado, enfrentando só os lamas Quando vê um coeligeiro, pega ele e não reclama O meu sertão, terra boa, terra amada Terra de vaqueiro forte, na festa de vaquejada O meu sertão, terra boa, terra amada Terra de vaqueiro forte, na festa de vaquejada O meu sertão, terra boa, terra amada Vaqueiro merece tudo do que é bom na sua vida Um cavalo corredor, uma joia preferida Saúde, carro e dinheiro, mulher bonita e querida O meu sertão, terra boa, terra amada Terra de vaqueiro forte, na festa de vaquejada O meu sertão, terra boa, terra amada Terra de vaqueiro forte, na festa de vaquejada Alô, Xameguinho! Os dois só tocando, Xameguinho e Guga Max Fazendo a festa pra Antônio Neto, amonhador Ê, vaqueirão!